O Produto Interno Bruto, PIB, dos municípios da região cresceu 9,9% em 2020 em relação a 2019. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o valor passou de R$ 11,8 bilhões para R$ 12,9 bilhões no período e o setor de serviços foi responsável por 39% do resultado em 2020. Em Passos, maior cidade da região, o PIB encolheu entre 2019 e 2020. De acordo com o IBGE, o município teve retração na indústria, que passou de R$ 302,6 milhões para R$ 222,7 milhões. E nos serviços, que caiu de R$ 1,48 bilhão para R$ 1,45 bilhão. Na agropecuária, o valor subiu de R$ 162 milhões para R$ 207 milhões. E, na administração, o PIB passou de R$ 478 milhões para R$ 490 milhões. Em Doresópolis, também houve retração de R$ 55 milhões e R$ 109 mil para R$ 55 milhões e R$ 71 mil. Nos outros municípios da região, o valor aumentou. O PIB de São Sebastião do Paraíso chegou a R$ 2 bilhões em 2020. E o de Piuí, que em 2019 foi de R$ 948 milhões e R$ 400 mil, chegou a R$ 1,47 bilhão. Em 2020, as três maiores cidades da região atingiram um PIB superior a R$ 1 bilhão e respondem por 44,6% do valor apurado na região. Em Paraíso, o PIB do agro cresceu 90%. O valor passou de R$ 68 milhões para R$ 129 milhões e R$ 700 mil. O município registrou aumento em todos os setores entre 2019 e 2020. Segundo os dados do IBGE, o PIB da indústria subiu de R$ 374 milhões para R$ 398 milhões e R$ 800 mil. O setor de serviço aumentou de R$ 953 milhões e R$ 500 mil para R$ 963 milhões e R$ 400 mil. E a administração de R$ 317 milhões e R$ 300 mil para R$ 335 milhões e R$ 400 mil. Já o PIB per capita, São José da Barra mantém a liderança com R$ 810,3 milhões em 2020. R$ 108 mil e R$ 300 mil por habitante. O município é o único da região com valor per capita acima de R$ 50 mil. Entre as três maiores cidades da região, Piuí tem o maior PIB per capita com R$ 29 mil e R$ 900, seguido por Paraíso R$ 28 mil e R$ 900 e Passos R$ 22 mil e R$ 700. R$ 500 mil e 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 R Obrigado.